Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao meu canal. Para quem me conhece, eu me chamo Nara Cícero e esse é o meu canal. Sou casada, sou nordestina, tenho a filha de 13 anos, tá bom? Conto aqui a minha rotina, a minha história para vocês, certo gente? Tem vídeo todo dia aqui no canal, então não esquece de inscrever e ativar o sininho de notificações se tu for novo aqui, tem esse nome aqui, inscreva-se, você aperta, aperta no sininho e todas as notificações, tá bom gente? Gente, a nega tá cá de novo, a nega tá cá de novo, gente, eu trouxe minha queridinha, que eu adoro esse corretor. Essa pode chamar de corretor, pode chamar de tinta, pode chamar para tirar amarelado, aranjado, ela tira tudo, minha gente. Que é o quê? É a queridinha 1211. Eu gosto muito dessa tinta e não tinha aqui na minha cidade e eu estava procurando ontem e achei. Só te amo, minha gente, por isso que eu comprei só, amor, porque só te amo. Mas o que a gente vai fazer, só vai precisar de uma mesmo, acho que eu não vou nem usar ela toda, porque é o quê? É o quê, Nara? É o quê? Nara que tu vai fazer esse cabelo, teu cabelo vai cair, cara. Meu cabelo não vai cair, cara, não vai cair. Eu vou só pintar o ombre ré, minha gente, tá bom? Vou pintar só ele. Como a gente vai fazer? Vamos botar de novo pra cá, pra pegar só o ombre ré, tá certo, gente? Ó, ontem eu dei hidratação nele. Ele tá bem hidratado. Ele ainda tá molhado, porque eu dormi com ele molhado. Eu não recomendo pra ninguém. Aí a gente vai pintar só o ombre ré, tá bom, gente? Eu vou fazer aqui o antes pra vocês. Esse é o antes. Ó. O antes de trás. Dá pra vocês verem? O antes de trás. Tá vendo? Dá pra vocês verem. Pronto. E agora a gente vai fazer aquela mesma situaçãozinha. O rabo de cavalo, tudo direitinho. Papapá, pé, 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 pé. Bora lá. Deixa eu fazer um vídeo, uma foto que dá pra cá. Ai, gente, eu mato o principal dessa capa. Bora lá. Aí tu vai dizer, Nara, em uma semana você já pintou seu cabelo três vezes. Ou quatro. Eu não sei. Mas eu não sei. Bora lá. Vou puxar ele todinho pra frente. Pra pegar só o ombre ré, tá vendo, gente? Pra pegar só o ombre ré. Bom, minha gente, já amarrei aqui. Todo o ombro é ré. Olha como ele tá seco. Olha isso. Cheguei. Aqui, ó. Peguei todo ele. Aí agora a gente vai fazer nossa misturinha. Deixa eu botar aqui, que eu tô parecendo um unicórnio. Pronto. Agora que eu tô parecendo mesmo. Deixa eu botar aqui. Pra sair da frente da minha... Unicórnio. Pra sair da frente da minha cara. Né, minha gente? Gente, eu já acordei com dor de barriga. Que situação. Eu já comei cenoura. Porque cenoura, ele limpa o estômago. Sabe o que foi, gente? Sabe o que foi? Foi o sururu que eu fiz ontem. O que foi? Tá querendo o sururu? Aí, gente, eu não vou fazer tudo. Certo? Não vou fazer tudo. Eu vou fazer só um pouquinho porque é só pra cá, né, minha gente? Então, a bisnaga é muito grande. E ela vem assim, ó. Pra quem ainda não viu. Certo? Ela vem roxinha. Volume 40. E já botei 3x40 no meu cabelo. Confesso a vocês que dessa vez eu tô com um pouco de medo. Não vou deixar muito tempo. Eu quero só pra tirar o laranjado mesmo. Tá certo, gente? Bora lá fazer essa mistura. Vamos usar o famosinho truque. Abre no fundinho dela. Abre aqui também e assopra. Lembrando que eu não vou botar ela toda, tá certo, gente? É só aqui. Eu acho que isso aqui já dá, já. Mas eu vou botar um pouquinho. Pronto. Eu acho que isso aqui já dá. Agora eu vou botar panepinho. Vamos botar agora a água oxigenada. Lembrando que eu não vou botar toda também. Pronto. Eu acho que essa misturinha já dá, minha filha. Dá tranquilo. Agora eu vou mexer e volto aqui com vocês. Gente, eu vou botar um pouquinho desse construção aqui, ó. Ele é um condicionador, certo? É da Boticário. É macho forte na nutrição. Condicionador de nutrição. Nutre, hidrata profundamente. Certo? Ele é muito bom. Eu vou botar uma colherzinha aqui dentro, certo? O autor de uma colher. Mais ou menos isso. Pronto. Ok, beri. Estou mexendo aqui. Já tá andando de cor. Já tá ficando azulzinha. Que ela vai ficando azul. Ela fica bem azulzão. Aí quando ela estiver no ponto mesmo, eu volto aqui com vocês. Pronto, meninas. Esse é o ponto, ó. Esse é o pontinho dela. Fica assim. Certo? Agora vamos soltar aqui, né? Ela é muito forte. Muito forte. Ó. Bora lá, passar. Agora, minha gente, eu vou passar por dentro, por fora, por riba, por todo canto aqui, tá certo? Eu vou adiantar o vídeo pra não ficar longo pra vocês. Bom, gente, eu passei primeiro em cima pra depois passar nas pontas, tá certo? Porque as pontas, ela tá mais clara do que em cima. Então, eu vou deixar ela neutralizar um pouco em cima, pegar a cor pra depois passar pras pontas, ok? E já eu volto com vocês. Pronto, gente. Agora eu vou botar nas pontas. Vou olhar aqui quantos minutos eu vou deixar. Eu vou deixar uns 20 minutinhos. No máximo. Só pra... Só pra tirar o alaranjado mesmo. E já tá saindo já. Ó. Tá saindo o alaranjado. Tirei, minha gente. Agora vamos pro secador. Minha gente, eu cheguei aqui com o resultado. Ó. Lembrando que eu não fiz essa parte, tá certo? Pode ver que essa parte não tem, porque eu sempre tiro, como vocês sabem. Ó. Tirou aquilo alaranjado, né, minha gente? Daqui eu não tirei, certo? Porque eu gosto daqui. Eu queria tirar só das pontas mesmo. Eu não sei se dá pra vocês verem, meu Deus. Aqui tá meio vermelho. Mas eu vou lá pra fora pra vocês verem melhor. Pronto, gente. Tô aqui fora. Tá vendo? Que saiu aquele... Gente, eu enxuguei só embaixo. Meu cabelo tá molhado em cima. Mas eu gostei da cor. Gostei mesmo, de verdade. Dá pra vocês verem, né? Ó. Ó. Serio? Tchau, tchau.